Olá pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade pública. O nosso papo agora é sobre plano de contas aplicado ao setor público, também conhecido como PECASP. Ou seja, dentro do manual de contabilidade aplicado ao setor público, temos um espaço bem relevante para falarmos de plano de contas aplicado ao setor público. Então, basicamente, as entidades públicas, ao realizarem as suas contabilizações, ao realizarem os seus lançamentos contábeis, devem consultar o manual de contabilidade aplicado ao setor público. Porque eu preciso entender como eu realizo um lançamento contábil que tem relação com o orçamento, que tem relação com o de natureza orçamentária, natureza de controle. Então, eu preciso consultar o manual e esse manual sempre tem ali a parte do plano de contas aplicado ao setor público. Então, o plano de contas, de uma maneira geral, é um conjunto de contas que devem ser utilizados pela entidade para realizar os seus lançamentos contábeis e para entidades públicas, eu tenho um plano de contas específico aplicado ao setor público. Então, é importante a gente entender aqui alguns pontos específicos desse assunto para que a gente possa avançar nos demais blocos, inclusive mostrando alguns tipos de lançamentos contábeis. Legal? Então, vem comigo na tela. Bom, então a contabilidade aplicada ao setor público foi estruturada no Brasil com foco no registro dos atos e fatos relativos ao controle da execução orçamentária e financeira. No entanto, a evolução da ciência contábil, marcada pela edição das International Public Sector Account Standards, as IPSAS, pelo International Public Sector Account Standards Board e das normas brasileiras de contabilidade técnicas aplicadas ao setor público, que são as NBCTSPs, pelo Conselho Federal de Contabilidade, impulsionaram relevante mudança no CASP, porque, assim como a contabilidade geral foi impulsionada pelas mudanças nas normas brasileiras de contabilidade, justamente por conta das normas internacionais, a contabilidade pública também seguiu o mesmo modelo, o mesmo padrão. Então, nesse processo, identificou-se a necessidade de instituição de um novo modelo de gestão pública com a adoção de conceitos e procedimentos reconhecidos e utilizados internacionalmente com foco na contabilidade patrimonial. Legal? Então, outro fator que impactou o CASP foi a exigência da Consolidação Nacional de Contas Públicas trazidas pela NRF, trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E essa competência acaba sendo exercida pela STN, que é a Secretaria de Assunção Nacional, materializada por meio da publicação do balanço do setor público nacional, ou seja, é a junção das demonstrações contábeis de todas as entidades públicas, de toda a parte do Brasil. Então, dessa forma, a necessidade de evidenciar com qualidade os fenômenos patrimoniais e a busca por um tratamento contábil padronizado dos atos e fatos administrativos no âmbito do setor público tornaram imprescindível a elaboração de um plano de contas com abrangência nacional, cuja metodologia, estrutura, regras, conceitos e funcionalidades permitisse a obtenção de dados que atendesse a diversos usuários da informação contábil. Então, a lógica é, cara, toda entidade do setor público vai ter uma contabilização padronizada para que eu possa gerar informações mais confiáveis, com mais qualidade, de forma comparativa e que possa ser facilmente analisada por qualquer usuário da informação. Legal? Beleza? Então, visando atender essa necessidade, a STN criou o plano de contas a aplicar ao setor público, chamado de PECASP. Então, nessa parte do MCASP, que é o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, serão apresentados a estrutura do PECASP, baseada na natureza da informação contábil, o mecanismo de consolidação das contas nacionais em cada ente da federação, o uso dos atributos da conta contábil que permitem o cumprimento de determinadas determinações legais, principais regras de integridade do PECASP, dentre outras informações. Bom, então, o PECASP basicamente é a estrutura da escrituração contábil, ou seja, formada por uma relação padronizada de contas contábeis, como eu comentei, todas as entidades públicas devem seguir esse padrão, permite que tantos atos e fatos praticados pela entidade pública sejam registrados de forma padronizada e sistemática, e, obviamente, ele propicia a elaboração de relatórios gerenciais e de demonstrações contábeis, de acordo com as necessidades de informações dos usuários. Legal? Bacana? Então, objetivos do PECASP, padronização, distinção de registro de natureza patrimonial orçamentária de controle, atendimento, tanto a administração direta, quanto a indireta das três esferas do governo, detalhar as contas contábeis, permitir a consolidação nacional das contas, permitir a elaboração dos relatórios contábeis de propósito geral, permitir a adequada prestação de contas, assim como um melhor levantamento de estatísticas de finanças públicas, contribui para uma melhor tomada de decisão e até mesmo uma racionalização de custos do setor público, que eu tenho a informação de uma melhor qualidade, e, obviamente, contribui com a transparência na gestão fiscal e para o controle social. Então, repare que é muito importante a questão de você ter uma contabilidade padronizada, que seja realizada por qualquer entidade pública. Bom, como eu comentei com vocês, a competência para instituir e manter o PECASP é justamente a Secretaria Tesouro Nacional, a STN, enquanto órgão de contabilidade central do governo federal. Então, cabe à STN criar contas, excluir, codificar, especificar, desdobrar, detalhar todas essas contas contábeis. Aí um ponto importante, em relação ao detalhamento, vale destacar que a STN estabelece o nível mínimo a partir do qual os entes poderão detalhar as contas do PECASP de acordo com as suas peculiaridades. Bom, então, alcance do PECASP é bem parecido com o que nós falamos da contabilidade pública. Quem está obrigado ao PECASP é aqueles que precisam praticar a contabilidade pública. Então, a princípio, todos os poderes de cada ente da federação, seus órgãos, entidades... Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lack. Inicialmente, eu quero pedir licenças, pois interrompi os seus estudos. Mas, essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso querido site Lack Concursos para você conhecer a nossa metodologia, conhecer os nossos mestres, para você se interar mais sobre o nosso produto. Eu sou o professor Lack, especialista em concursos públicos. Já fui aprovado apenas em 2022, em nove concursos públicos. Estou aqui para te ajudar. Inclusive, um desses concursos que eu fui aprovado foi exatamente esse concurso de fiscal de tributos do município de Poconé, que ocorreu, salvo engano, em maio de 2022. Eu fui aprovado em segundo lugar, não tomei posse, não preencheu quantidade de vagas. Aí teve bastante inscrito no concurso e agora realizar outro concurso. Mas, galera, é o seguinte, você quer passar no concurso? Vai passar de verdade, sem auto-engano? Venha, faça o nosso curso, se matricule. Cumpra as nossas orientações pedagógicas, que eu tenho certeza absoluta que você vai ser aprovado. Aliás, eu não posso falar isso, mas eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova. Vai ser um divisor de águas. Tudo bem? Então, vem comigo, vem estudar comigo para o professor Lack. Forte abraço, fico com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.